Música Ouve, mesmo em meio às tribulações O teu Deus, ele não te esquece Ele ainda tem solução Vitor Ouve, mesmo se é grande a tempestade Solte de dentro do seu peito Todo esse sofrimento O teu Deus É o Deus que não te esquece E que sempre permanece E que hoje vai fazer milagre acontecer Ele é Deus Ele é o Deus das causas impossíveis Que para os homens parecem ser incríveis Parece ser loucura, mas pra ele é normal Abre portas de água com chaves de pau Ninguém explica como ele pode abrir o mar Nenhum machado sobre as águas pode tutuar Comida com veneno, mal nenhum pode fazer Pois quem decide andar com ele vai Se surpreender Porque coxo anda Tudo falo, cego, enxerga, leva a sara Água em vinho se transforma Porta e se abre a terra, bala E quem não tinha Deus faz ter Tudo isso Pra te surpreender Levante as mãos e glorifica Levante as mãos e glorifica Porque hoje ele quer ser glorificado A ele toda glória, majestade e poder Milagre não se explica como é se a receber Ele é Deus Ele é o Deus das causas impossíveis Que para os homens parecem ser incríveis Parece ser loucura, mas pra ele é normal Abre portas de água com chaves de pau Ninguém explica como ele pode abrir o mar E o machado sobre as águas pode tutuar Comida com veneno, mal nenhum pode fazer Pois quem decide andar com ele vai Se surpreender Porque coxo anda Tudo fala, cego, enxerga, leva a sara Água em vinho se transforma Porta e se abre a terra, bala E quem não tinha Deus faz ter Tudo isso Pra te surpreender Levante as mãos e glorifica Levante as mãos E glorifica Levante as mãos Ele vai Ele vai te surpreender Ele vai te surpreender Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!